É difícil, né? Porque a gente tem que estar reduzindo, tem que estar passando com muito cuidado para não machucar o carro, então é bem complicado. Na faculdade, eu tenho que passar por esse esgoto aqui e esse buraco, isso é um absurdo, o nosso impulso vai para onde, né? Todo dia, não porque está tendo férias que estão levando o menino para a praia, mas todo dia eu tenho que ter esse trajeto aqui, quando a gente está indo para a família, a gente passa por dentro. E aí